Olá! O livro de hoje é daquelas obras que se tornam clássicos antes mesmo de tomar forma de livro. Estou me referindo a uma tese que foi defendida em 1995, que somente agora, bem recentemente, ganhou uma bela edição em livro. Na sua versão original como tese, essa obra, que tem me acompanhado desde a graduação até o doutorado, desde uma época em que ela era lida em cópias de Xerox e depois em PDFs, bem disputado entre as colegas e as colegas. Então, sempre foi um trabalho que tem nos inspirado ao longo dos anos acerca da produção de nossas próprias pesquisas sobre a realidade amazônica. Mas eu lembro que quando o Marcos Hedger escreveu o belo prefácio para a Tom Aguardada a publicação de The Common Wind, de Julius Scott, eu pensei que o mesmo podia valer para este livro aqui, Nasci nas Matas, Nunca Tive o Senhor, de Eurípides Fundes, finalmente disponível em livro nesta belíssima edição, saída em 2022. A gente está falando de um livro que, mais do que inspirar, nos inspirar e de ser maravilhosamente bem escrito, é uma verdadeira aula de como se escrever história. O seu tema é construído em torno do processo de formação de sociedades quilombolas no Baixo Amazonas, compostas basicamente de fugitivos e fugitivas do mundo da escravidão. Esses agrupamentos mocambeiros hoje conformam as comunidades negras do rio Croato, Minato, trombetas que se localizam no estado do Pará. Por conta disso, o Eurípides trabalha com uma longa duração, mas não uma longa duração gratuita ou adotada a esmo, porque ela ganha um sentido ao se trabalhar a dimensão da luta pela memória. E as lutas em torno da memória, da formação calcada na memória da formação dessas comunidades, nós encontramos concretizadas do passado para o presente. E elas são abordadas no livro através de um corpo documental que mescla com maestria a documentação escrita e a oral. No quadro dos estudos sobre quilombos no Brasil, é um livro novamente original, porque rompe com velhas ideias de isolamento dessas comunidades no mundo do trabalho escravo e livre. E ao contrário disso, o Eurípides mostra uma densa e complexa rede de relacionamentos dessas pessoas negras que iam desde senhores, regatões e comunidades indígenas. Sobre isso, outro destaque a ser feito é a valorização da dimensão multirracial como estratégia de sobrevivência e de resistência às formas variadas de exploração do trabalho presentes na realidade amazônica. Também é importante a gente ressaltar que esse estudo desloca algumas das questões chaves dos estudos sobre resistência escrava e formação de quilombos e mocambos para longe do litoral. Por conta disso, esse agora livro se torna um clássico da historiografia amazônica por colocar a região no mapa dessas pesquisas, principalmente porque vence a velha tese de que o impacto da escravidão teria sido menor na história da Amazônia. Outro merecido destaque, que marcou bastante as minhas pesquisas de mestrado e doutorado e que continua me inspirando até hoje, é a relação dessas comunidades e o meio ambiente. E aqui a gente pode ver como esse trabalho antecipa um problema bem atual e que tem sido considerado nos mundos do trabalho, que são os impactos da destruição ecológica pelos avanços do capitalismo e outras formas de inserção nesse meio a partir do trabalho e de táticas de resistência à exploração. Eu chamo a atenção para o fato de que esses mucambeiros criaram uma verdadeira cumplicidade com a floresta, com os rios, os igarapés, as cachoeiras, para resguardar suas aspirações de liberdade e proteger todo o universo simbólico construído em verdadeiras fortalezas naturais. Foi nas entranhas das matas e dos rios que esses mucambeiros e mucambeiras transformaram a natureza e produziram conhecimento sobre ela, em contato e no confronto com comunidades indígenas capitães do mato, no qual vemos o valor deste livro para os mundos do trabalho. São muitas outras as lições que podemos tomar dessa obra, uma delas é sobre a função social do historiador, porque Eurípides realiza o encontro das lutas do passado com as lutas do presente, valendo dizer o seu envolvimento com lideranças quilombolas do Baixo Amazonas, que passa do mero recolhimento de informações para a politização da existência do livro. Tanto para as lutas dessas comunidades, quanto para o processo identitário em torno da memória, que são intimamente ancoradas nessa experiência histórica, tão bem abordada neste livro. Então é um livro que reitera que as lutas contra a escravidão não cessam com a abolição, mas que tomam outros rumos ao longo do tempo. E que dizem em altas vozes nas páginas desse mesmo livro que a história da gente negra no Brasil não pode ser reduzida à história da escravidão.